Comecei a gravar rapidão aqui porque chegou uma encomenda Boatos que são flores Quem será que mandou isso? Quem será? Quem será? Você não tem dúvida aí, não? Será que é do Ian? Não sei, não sei, quero saber agora, vamos ver Acho que não é muita cara dele Não sei, e aí, tudo bem? Tudo bem, boa tarde Olha aí, ó Ah, sem, agora eu quero saber Você não pode falar quem foi, não? Não, não posso, não posso falar, é segredo Fechou, então, não, beleza, vamos descobrir então, valeu Só pra entregar, tchau, tchau, pessoal Valeu, valeu Ah, tranho isso, não é chique Olha, Duda Duda tá chique, galera Duda tá chique, vamos saber de quem foi Eu já praticamente tenho certeza Se eu conheço o meu calvão Não foi ele Como não foi ele? Porque ele não é tão romântico assim, ele mesmo falou Não, foi ele, eu acho que Ah, mas aí ele falou que o piquenique era o máximo Quem que vai pegar e te dar rosa? Ô Ian, cadê você? Ah, tá aqui Aqui, ó Aqui, Amandaril Você mandou uma rosa pra ela Não posso pensar com o dinheirão, hein? Foi você ou não foi? Eu gostei muito Mano, não fui Não, você tá zoando? Não tô zoando, cara Eu, o calvo não tenho um minuto de paz Quem que te mandou isso? Você tá falando isso? Foi você que me mandou Juro por tudo que não fui eu Não fui eu Ai, eu quase graças? Você ia ser a primeira a saber Eu ia chegar a você Você ia dar uma surpresa pra ela? Juro por tudo que é mais sagrado Não fui eu Não, ai, tá tirando Sério isso? Não é meu Não é meu Quem que mandou isso? Como? Muito romântico Muito romântico Você nem me jogou em namoro Você tá mandando um minuto de paz Eu mandei, gente Você nunca fez isso pra uma mulher, né? Isso Você tá com o senhor mesmo? Ai, gente, vocês tão meio sem dar Ai, super Mas foi ou não foi? Não foi, não foi Eu juro, eu juro Não foi Não foi Então foi alguém me trollando Não, pior que Quer dizer, me trollando Não foi eu Eu, eu Gravei Não foi, juro Eu juro que não foi eu também, tá? Eu não tô trolando Não é zoeira Eu faria isso Eu faria, mas Não foi eu Então você não foi você Você não foi ninguém Agora, a questão é Climão Você tem outro pretendente sem ser o Ian? Se você tem, quantas pessoas são? Não Não tenho Ai, mentira Você tá achando que eu sou o quê? Quantas pessoas? Ué, às vezes você tem vários pretendentes Não é que não quer dizer que você tá por moral Mas você tem pretendente Eu tenho concorrente Eu tenho concorrente Eu tenho concorrente Você vai desencalhar? Eu não sei de quem ele é Eu tenho Então pega aí, bilhete Aqui, ó Eu tô tão surpresa quanto vocês Pega aí Se o Ian tá falando que não foi ele Se abrir o bilhete É só pra você segurar Ó, tá escrito aqui Se não é ruim Eu posso pegar pra mim, cara Eu tô empalhada Estou com saudades Vai, vai, vai Estou com saudades Quero conversar pessoalmente com você Eu? Tá vendo como não fui eu? Nossa, véi Que chato Pera de rir Você vai me ver Eu não disse que me ajudou, cara Olha Oh Não tem burro Não tem burro Porque a gente não tem nada Não foi Não foi Não foi Ele pode conversar pessoalmente comigo Tá com saudades A Gabi ficou muito felizinha Porque ele tá abrindo caminho pra ela de novo Devolve, meu Porque Ei, Gabi Ei, não E abrir caminho, gente Não, véi Mas isso aí foi uma situação tão estrangedora Eu vou falar a verdade Você não conhece a letra? Não sei A gente tem fortes indícios de saber quem é A pessoa ligou, encomendou e pediu pra alguém escrever Como que eu vou conhecer a letra? Cara, eu acho que assim Na moral que isso aqui tá com cheiro sabe do que, né? Tá Eu acho que também sei, eu acho Tá com cheiro, né? Do que? Cara, cheiro de exes Ex Nossa Nossa Véi, o ex dela é o cara mais insistente da história Não, como que ele manda um buquê? Porque você viu o vídeo ontem Se você viu o vídeo, você vai ver que ela simplesmente terminou muito forte, cara Ela pegou e escula Nossa Eu falei que ele era insistente, né? Eu falei pra você Quem que manda um buquê depois de uma esculachada daquela? Aí tem que ser um tonto, né? Caraca, ele mandou um buquê Ele mandou um buquê É um buquê meio frouxo Meio frouxo? É, capenga, eu acho Mas aí também eu não mandaria nem uma rosa pra ela Depois que ela fez ontem É, verdade Ainda acho que ele mandou algumas É Mas, putz, que citou De, ou nele, né? Não, mas eu acho que é Mas eu quero fazer o que, né? Seu celular não tem nada? Tá com seu celular aí? Não, não sei se tem alguma coisa Vai que Deixa eu ver Porque vai que a pessoa pegou, mandou alguma coisa no celular Gente, olha o Ian como tá suando Nossa Olha isso E outra coisa Nossa Ele tá suando demais O cara entrou em crise aqui, velho E outra coisa O cara, esse rapaz aí O cara é afrontoso 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 Mas falou que tava conversando e ficando com outro cara Aí ele vai e faz o quê? Fala o quê? Mas dá pra entender, né? Mulher bonita assim Tem um monte de cara atrás Ele tá querendo levar um pai Normal Ele tá desistindo É normal Eu tô desistindo? Mas por que você tá suando desse jeito? Tem alguma coisa ou não? Ah, gente Agora vai aguentar Eu ia chorando no quarto Então, cara Vocês Vocês criam as coisas Eu sou o topê da vida Por enquanto não tem nada Porque eu tô conhecendo a pessoa E já tá tendo empecilho Não tem ciúme A gente tá namorando Calma, Gabi Você jogou fora A bondário A casca de bala Ela tá Então Não, pra que ter inimigo, né? Se tem a bondário Com o melhor amigo Nossa, velho Pior aqui agora A situação Será que não vale Ligar? Ele tem que ver mais Daí vai ligar Daí vai ligar E se não for ele Mas, Mônica Quem seria, então? Você sabe Se não for ele Ela ia ter outra opção Não, eu não sei Eu também não Ó, a gente postou Que a gente tá morando aqui Pode ser qualquer pessoa Pra zoar ele Ah, mas o direct aí Pra ver, então Tá tudo bem Eu não tô também preso Assim, né? Tá tudo certo E já doeu, velho Já se doeu Doeu, doeu Não, não doeu A última vez Que ele ficou Com o cotovelo doendo Ele chamou a Duda pra sair Pode ser que ele reverte De novo, né? Não, tudo certo A gente não tá namorando O direct aqui tá bombando Ah, doeu, uau Me doeu Me doeu Isso é a artífica frase De quem tá com o seu homem Tá, ó Overreact é você aqui O que é isso? Você tá feliz, Mônica? Não, gente É que eu gosto Do entretenimento O moleiro tá feliz Ela quer o casca de bala Solteira Lógico Porque eu tô saindo Sozinha, gente Tá triste Tem o casca de bala Solteira, moleiro? Tem pra me acompanhar Nas baladas Mano, mas é sério Se não é o seu ex Pode ser alguém? Fala real Jura Pensa mesmo Às vezes é aquele cara Que curte um story Ai, nossa E se for um Não Não Você tá falando isso aí É Eu tô achando Que a Gabi tá querendo Queimado A planta da verdade Quem segura essa planta Não pode mentir Eu tô achando Que a Gabi tá querendo Pegar o seu lugar Não tem O lugar era meu Quem roubou foi ela O lugar é esse? Aí eu pedi Mas aí é que tá Pode ficar com o meu resto Mas aí é que tá O lugar Eu falei assim Eu acho que a Gabi Tá querendo roubar O lugar da Duda Aí ela falou assim Mas o lugar era meu Quem roubou foi ela O lugar sempre foi meu Olha aí Que ciúme Não que eu não seja Não que eu não seja novata Mas assim Eu já tô na janela Entendeu? Agora que o Ian Tá um pouco nervoso Ele tá pensando E a gente tava Correndo Brigando com a Bondaril Também Mas ó Independente de quem Seja você Esse é meu recado Ela não sabe Se ela me zoa Se ela fica do meu lado Ela é uma loucura Cara, eu não tenho Um minuto de parte Eu fiquei chateado Pelo Ian Chega aí Já fala pra vocês Só vou chegar lá É que você tem Mano, o Ianzão Cara, ele passa Por poucas e boas Ele vai tentando Ele vai trupicando Aí quando ele vai Pega um terreno plano Pra ele Pô, vou andar um pouco aqui Quebra-mola Quebra-mola, buraco Ó o que eu vou fazer por você Alguma coisa no meu quarto Aqui tá me dando alergia, tá? Só quero ressaltar isso É na casa inteira É na casa inteira? Ontem a gente chegou Tava jogando videogame A gente esperando E do nada A gente ouviu você Ah, tchê Será que é o tapete? Ah, talvez, hein? Agora tá limpo E às vezes tirou Tinha poeira embaixo Ô, véi Ianzão Eu fico com dó Do Ianzão, mano Cara, não precisa ficar com dó De mim Sabe por quê? E dá um abraço Ai, nossa, muito forte Tá muito forte Não tem o que falar, cara Mas é assim Eu já vi que eu tenho que ficar solteiro Curtindo a vida Não tem outra escolha Não tem outra escolha Véi, mas é... Não, o cara foi afrontoso Foi afrontoso, certeza Foi afrontoso Porque não dá O cara tá... Não tem como não tá vendo, né? Tá nas redes É O pessoal já postou em story Então já tá sabendo Às vezes foi até isso que fez o cara mandar Merece tomar Merece tomar Vamos descobrir o que é esse cara Não, tô zoando Não, não Que vingança Você tá conhecendo a pessoa Você curte ela? É, ela é legal Mas você curte ela? Sim, pô, tô curtindo A gente tá morando junto Então Já rolou um beijinho Então tá doendo Doendo, não tá doendo Mas também não tá gostoso, né? Não tá legal Eu, na minha opinião Eu não tenho dúvida Foi isso, né? Não, foi isso Com certeza Porque pela ligação Já deu pra ver que é maluco Foi isso, foi isso Não, deu pra perceber Que o cara na ligação lá Depois vocês veem o vídeo Se vocês não assistiram Mano Ela tava Tando ele embora Um monte de cara Fica na sua Não sei o que Ele, ah Por favor, por favor Nossa Tentou te matar Mas, mano Eu acho que Ela não vai demonstrar nada Tipo Também Tava aqui que tava escrito O que tava escrito? Falou que ia ver ela pessoalmente Não, não Achou, velho Sabe o que me lembra isso? Que ela falou Que da outra vez Ela O cara foi atrás da mãe dela Pra chegar nela O cara mandar um Cara, eu sei Realmente doido Pega lá Que elas estão conversando Vai lá Eu tenho Você pode Você tem o Fast Pass Você pode gravar tudo Eu tenho o Fast Pass Pra ouvir o que vocês estão falando Então podem continuar Fingir que eu não tô aqui Ai, o Eliseu Entrou sem falar Continuando Se a gente já falou Besteira Você quer ouvir também, Eliseu Eu quero saber o que vocês estão achando Dessa história toda Eu tô achando muito estranho Tô aqui dando uma verificada Do meu celular Pra escutar Caso eu escutar alguma coisa Eu ia contar pro meu casca de bala Gente, mas é real Ela não se decide Ou você tá do lado do Ian Ou você tá sendo do lado do Ian Sempre tô do lado dos meus amigos Mas eu vou dar uma informação privilegiada Lá em cima Eles estão teorizando De que é o carinha lá de ontem Eu acho que só pode ser ele Se você Se é verdade Que não tem nenhum pretendente O que eu acho improvável É difícil Uma mulher não tem pretendente Ainda mais sendo bonita Não, mas assim É, também que ela concorda comigo A gente vai jogando certo E a gente colhe Não, mas sempre Não, sempre tem Igual o Pedro falou Tipo, não é que tá dando moral Mas sempre tem Só que não Alguém que tipo É, mandar um buquê Pra mim aqui É que o buquê não é barato Vale me lembrar disso Entendeu? Tipo, a pessoa Ela já tá investindo em você Já tá ali te ajudar Caraca, mas agora É real E se for o ex dela O que você vai fazer? Ele não mandou nada pra você? Não mandou nada ainda É que às vezes pode ser que Como chegou Tipo, agora Tá esperando a floricultura Às vezes confirmar Que entregou Alguma coisa pra mandar E você não tá com nenhum Pouquinho de curiosidade De ir encontrar essa tal pessoa Nem que não seja ele? Não Ah, Duda Aí eu estaria Quer conversar o quê comigo? É, com um buquê ainda? Se não for ele Lógico que eu vou ficar Com curiosidade Em saber quem foi Né, óbvio Só que se for ele Eu tenho até medo De ir encontrar ele Sei lá Mas aí qualquer coisa Faz logo Uma vez Minha mãe falou assim Que eu queria encontrar um carinha Aí minha mãe falou assim Não, Carol Você vai Eu sento na mesa do lado E você fica lá Conversando com ele É qualquer coisa Pega você pelos cabelos E a gente vai embora É qualquer coisa Eu passei com você Porque aí eu trago informações Qualquer coisa Todos nós podemos É, não É, até porque Se não for fazer alguma coisa Aqui que só você Vai resolver Ah, eu vou dar uma foto Não, vai levar só você Porque eu vou estar escondida Nossa, olha isso Ou seja Me sequestrar aqui Só entre a gente E todos os inscritos do Pedro Ah, é só Você não quer que Tipo, pôr um ponto final nisso Levar o Ian Mas eu já coloquei O ponto final ontem Você tá tentando Qualquer ponto final Não tá adiantando Então deixa eu ir Eu tentar dar um ponto final nisso Acho que eu ia poder dar uma apavorada nele Se foi ele Eu queria ver porrada Eu queria Nossa, menina Eu acho que a Gabi Tá querendo me tirar do caminho do Ian Eu acho É, Eliseu Eu tô sentindo mais Também, Eliseu É, não sei Eu posso dar uma opinião Falando aí que eu tô encarada Mas vocês não sabem O que que eu tô vivendo no off Não sabem Não tô vivendo nada, gente Ela tá aqui 24 horas Não, tá vivendo no off Tá inventando Uma opinião, tá? Se for o ex Tipo assim Eu acho que mandaria Tipo assim Oi, você mandou alguma coisa aqui? Só pra ver se ele vai falar Não fala tipo Ai, você mandou um pouquinho de rosa Não mandou nada Oi, você mandou alguma coisa pra mim? Não fala o que é Só fala, você pergunta sim Só pra ver se ele vai responder Se ele vai responder sim Mandei, você gostou? Aí a gente sabe que é ele Aí você fala Tá, porque você quer falar comigo? Puxa, entendeu? É, ou mandar alguma coisa Quer conversar onde? Não Não, ele já vai saber Não, mas aí você já vai afrontar Que é ele, se não for ele Aí ele vai falar o quê? Aí eu vou falar Ai, mandei errado É, sonsa Faz sonsa, Kátia Porque tipo assim Se for ele, ele vai entender Agora, ai, você mandou alguma coisa aqui Se ele mentir, aham, fui eu Entendeu? Ele pode Ainda mais a gente Não é Porque daí se for ele Ele vai saber Tipo assim Ah, onde? Onde ele quer me ver, entendeu? Não, gente Então eu vou fazer assim Eu vou chamar o Ian E aí você manda mensagem na frente dele Porque aí você dá uma aclamada Porque o menino tá passando mal lá em cima E o Ian quando começa a ficar suado, gente Pegou infos Pegou infos É É, elas voaram pulando Pelo pulando Muito boa pra essas coisas Elas vão fazer, meio que jogar um verdaço Pra uma pessoa que elas estão suspeitando Que é o mesmo cara de ontem O ex É, o ex E vão ver se cola Entendeu? Elas vão jogar um verde pro ex E vê se cola Só que aí ela pediu pra vocês Lá pra você ver a mensagem Pra ela te acalmar Ah, me acalmar Meu Deus Ela tá tensa achando que você tá tensa É, mas não tá Concorrência vai ter em tudo na vida inteira, minha gente Ele é seguro Eu sou seguro Eu sou seguro Ele é um homem que não tem medo de nada Principalmente do ex Ele sua como se fosse um seguro E se escolher o outro Se não quer tem quem queira Ele tá redinho Que verde vocês vão mandar Três, se pede mais Ó É o ex dela, não é o ex dela É o ex dela, não é o ex dela É o ex É que é assim, a gente tá pensando o quê? Como no perrito O cortinho aqui falou que... Esse cortinho aqui tá fedendo bosta Desculpa mudar a linha do assunto Desculpa pra gente sair da linha Mas é que o cheiro bateu na cara PAU Bosta de neném parece Cara, mas a Bondariu Quando ela usa o banheiro Ela passa um monte de perguntas Sim, mas hoje eu não usei Eu nem dormi aqui hoje Ah, Bondariu Você cagou, hein, Bondariu Não, gente Eu fiz na minha casa hoje Cagou Ah, cara, riu Riu, cagou Riu, cagou Gente, é isso É bom que vocês vão jogar o verde Então, é que ele mandou Falando assim Ah, tô com saudades Se ele podia se ver pessoalmente, né Se não for ele Eu posso mandar uma mensagem Falando, ah, onde a gente pode Se encontrar, se ver Se não for ele Ele vai falar que Aí eu coloco Ah, mandei errado Você pode, sabe o que você pode mandar Nossa, agora eu sou bom Nas estratégias Você pode mandar uma mensagem Nada a ver com nada Só mandar um Aonde? É, eu pensei isso também É, eu pensei isso Aonde? E se for ele Aí ele já vai Ele vai saber Se não for Ele vai falar que Daí eu falar Mandei pra ver se eu sou errado Então vai, então vai Ah, é engraçado Gente Lógico que a conversa vai estar apagada Onde? Nossa, pior que é Ele nem tá recebendo mensagem Nem recebeu mensagem Nem recebeu ainda Nossa, recebe mensagem A pessoa não tá internet Eu acho que ele te bloqueou Nossa, tá sem foto Tá sem foto Mas como? Então não foi ele Porque ele não ia me bloquear, né? Não, você tá sem internet Vai que depois de ontem Foi de ontem Eu já passei por isso Só que eu queria que o meu ex me desbloqueasse Você é bloqueada do ex? Eu sou Eu queria que ele desbloqueasse Todas Eu não sou Tá certo Tem que bloquear mesmo Não, brincadeira 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 Ah, eu não Não me dá cor Você é bloqueado ou você bloqueou? Os dois Não me dá cor Duiz ladrão, velho Quem respondeu? Respondeu? Vamos ver Você mandou um áudio? Não, ainda não Tá verdinho, nem escutei Ah, não deixou a gente escutar Oi, Duda Que bom que você recebeu as rosas que eu mandei pra você Porque eu te mandei com muito carinho aí Você não vai me agradecer não Te mandei aqui do fundo do meu coração, tá? E vamos encontrar hoje lá na Boreli Eu quero muito falar com você Vamos hoje a noite lá, pode ser? Mas cara, ele já chamou Ele falou Tá muito rápido É, bota no... Oi, Duda Que bom que você recebeu as rosas que eu mandei pra você Eu te mandei com muito carinho aí Você não vai me agradecer não Te mandei aqui do fundo do meu coração, tá? Tá ok E vamos nos encontrar hoje lá na Boreli Eu quero muito falar com você Conversar com você Vamos hoje a noite lá, pode ser? Mas o sorvete dele Mas pelo menos ele tá aí no lugar que é o seu sorvete favorito Cara, mas... Mas esse cara é louco Parece que ele não recebeu a ligação que ele recebeu Esse cara é louco, esse cara é louco, esse cara é louco Eu falei Eu falei que ele era insistente Mano, mas... Calma aí, você namorou ele quanto tempo? Cinco anos? Quase cinco anos Cinco anos, esse cara é louco Eu estou vendo duas vezes, esse cara é louco Faz quase três anos que a gente terminou Faz muito tempo Nossa, cuidado Mano, é porque sabe o que eu tô falando que é louco? Pode isso Ah, que bom que você recebeu as flores Você não vai agradecer não? Tipo... Mano, o jeito dele, né? Foi por isso que a gente terminou Porque ele ficava impondo as coisas Cara, que é louco! Você viu? Ele vai induzindo você a fazer as coisas Acho que ela deve ir na vorela É, eu acho que... Você tá tirando a vorela, não tá... Ela de bala, uma hora ela fala uma coisa, outra hora ela fala outra Eu tive uma ideia, eu posso ir com ela, aceito na outra mesa Porque eu já tomo um sorvete que eu gosto muito, um sorvete de lá, torta de limão E você vai ajudar em quê? Não, eu vou tomar um sorvete É que é assim, eu tenho até medo de me encontrar com ele É louco, ele é meio doido, né? Você não vai agradecer? Vamos se ver lá na vorela Cara, o cara é louco, velho, tá de cara Eu não consigo nem acho que imaginar como que esse cara é, afeição dele Mas o que você acha? Larga, irmão Então, é que agora eu tô com um pouco de medo Porque se ele mandar uma rosa aqui Ele sabe os meus passos Onde eu tô, o que eu tô fazendo E aí que, consequentemente, a gente também tá aqui Será que namorou, ele tá com esse medo aí? Aqui ele não vai entrar, né? Não Que é condomínio e tal Só que ele sabe a minha rotina Então ele não vai me deixar em paz Ele vai ficar insistindo, eu acho que Mas e aí, você já deu um basta na ligação Vai ter que fazer o quê pra esse cara entender? Porrada! Eu tô aceitando palpite de vocês, né? Se eu soubesse, já tinha ido lá e tinha feito sozinha Eu acho que a gente pode seguir a nossa ideia Pelo menos, tipo assim, ela vai, se encontra A gente vê de longe Eu pego um sorvete pelo menos, né? Mas a gente vê de longe, fica espionando Até porque eu jamais iria sozinha, né? Mas você acha que vai resolver conversar pessoalmente com ele Ou vai continuar na minha? Você, tipo assim, dá um basta pessoalmente, você fala? É, eu acho que pessoalmente, talvez Porém, aí se você quiser entretenimento Eu acho que o Ian pode chegar junto com ela e dar uma pavor nela Não! Tá louco! Você vive uma novela? Então, eu acho que um basta seria melhor, né? Pessoalmente É, você que conhece ele Porque daí também, por ligação, ontem estavam todos vocês ali muito perto E daí eu fico com medo dele estar gravando também ali, eu falando alguma coisa Mas eu tô... Não, como você também tá gravando, não tem como eu ser mais incisiva com ele É como vocês vão estar ali de longe, mesmo que vocês estiverem gravando, vocês não vão estar escutando ali Eu xingar ele Mano, mas é, você que sabe a Z Eu acho que a gente pode ir junto pra ficar difícil Tipo assim, eu não conheço o maluco O maluco Você é doido É doido Segurança Não, agora eu tive uma ideia muito boa, muito boa mesmo Não, agora eu zoei Se for ruim, isso vai cair na piscina Não, sério Não, mas é boa Porque tipo assim, a gente pode ir todo mundo junto E aí vocês ficarem no carro Eu e a Gabi entra junto com ela Que a gente pode entrar com uma câmera tentando filmar mais de perto E aí ela senta mais longe E eu e a Gabi senta em outra mesa, entendeu? Cara, a primeira ideia foi boa, tá? Primeira ideia Vamos lá! Eu acho que vocês tem que estar lá antes Porque do jeito que ele é meio louco Não, mas a gente finge Ele tá vendo a gente todo dia junto Vai que ele reconhece vocês Não, mas a ideia é ruim, piscina Mas eu acho que elas podem ficar ali mocadinhas A real é que responde ele Fala que você vai encontrar com ele Só que fala que você vai encontrar com ele agora É isso que eu ia falar É tarde, porque à noite eu fico com mais medo Então fala isso E se vocês quiserem aí Eu vou gravar isso daqui E a galera tem que deixar likes Mais likes 20 mil likes 20 mil Eu vou gravar Nossa, assim Nesse encontro pessoalmente É porque a gente não sabe o que vai acontecer E vamos juntar A gente vai ficar no carro De boa pra segurança Pra ficar de boa Todo mundo ali E é isso Aí a Gabi coloca um poderzinho também A gente vai assim É, ué É isso Bom, vamos ver o que vai rolar Mas eu só digo uma coisa Eu vou gravar tudo Só deixa o like Like E aí E aí E aí E aí